Fala galera do YouTube! Beleza? Como estão? Aqui quem fala é o Tadeu de Busca do Game Perfeito. Eu estou trazendo para vocês algo que eu achei bastante interessante de se fazer. É algo bem legal. Eu vou estar mostrando passo a passo de como está pegando chaves secretas, abrindo caixas, tudo do Super Mario World, é aquele de Super Nintendo. Eu estou usando o emulador SNES, vou deixar o link da descrição para vocês aí. E vou estar fazendo agora o Gameplay aqui, vou ensinar tudo certinho. Eu baixei um pacote que tem muitos Mario, Super Mario World na verdade, com aqueles hacks que é mais difícil, é isso e aquilo. E tem o que eu achei bem legal, que é esse Mario's Trip to Hell. No inglês é péssimo, tá gente? Eu achei bem legal, bem bacana. Eu vou estar, acho que vou estar sim trazendo para o canal. Olhando o desafio para os inscritos também. Vamos direto ao assunto, vamos mudar aqui no Super Mario. Vamos ver o que é padrão, que eu conheço. Ou muitos que conhecem, né? Isso que é padrão aí. E não liga muito com a minha voz não galera. Eu estou meio gripado, estou meio ruim. Mas eu tive que trazer um vídeo para o canal essa semana. E... Estou trazendo aí também. Alguém assim, não importa o que é game, né? Minha voz não importa muito para vocês, eu acho. Bom, está em português nesse pacote que aconteceu diversos vários, né? Como eu disse. E a maioria deles está tudo... tudo não, né? Mas a maioria está em português. Por exemplo, isso aqui quando você chega em uma certa parte. Acho que no castelo que eu andei jogando. Já não está mais em português. Vamos começar por Yoshi's Island. Yoshi Island? Hum? Né? Aqui para a gente conseguir chegar até a caixa... Amarela? Eu sei porque lá embaixo ali não tem necessidade, eu acho. Eu acho. Não sei. É só se estiver grande. Beleza. Aí eu... Caguei, galera. Gostoso. Vamos que vamos. Filho rosa. Aqui vai ter um cogumelo, tá? É só passar correndo. Acho que se passar andando... Não dá muito certo. Eu nunca tentei passar andando porque eu ando só na correria, né galera? Aquela pedradinha, deixa aqui, pá. Eu vou estar querendo trazer diversos jogos antigos, galera. Eu estou pensando em fazer um tutorial, alguma coisa assim de... Dessas plataformas assim... Não ultrapassados, né? Não, não. É só ultrapassados, tá? Opa! Aí tem um bloco amarelo. Né? Por... Traçadinhos amarelos. Só que o bloco amarelo está passando aqui, né? Vai entender. Tá beleza. Então... Não os jogos... É... São jogos... Olha lá. Não baixei. Falta as formas anticas. Eu acabei de falar uma besteira. Mas... Que muita gente ainda curte, né? Eu, por exemplo... Adoro Super Mario. Não só Super Mario, mas diversos outros marios, né? Mario Bros também. Acho muito foda. O que eu entendi o que a pessoa falava, né? Acho muito sensacional. E... Os 64 também. Eu vou estar fazendo um tutorial de como... Ah, não consegui pegar. De como pegar as 120... Acho que são 120 umas, né? Vamos pegar as 120 estrelas. Não sei direito. Desculpa aí, galera. Eu vou estar fazendo um tutorial de como pegar essas 120 estrelas, né? As 121. Não sei direito. Não pensei que ia pesquisar. Não está trazendo. Aqui é pra você liberar a caixinha amarela. Esse... Bônus, ele é muito... Simples. Vamos... Digamos, né? Eu costumo estourar ele aqui em cima. Não sei. É a mania mesmo. Eu sempre costumo estourar ele aqui em cima. Vai pegar umas 3 vidas aqui. Imagina isso. Ah, eu consegui pegar 3 vidas. Consegui pegar 3 vidas. Musiquinha aí, né? De ler essa musiquinha. Top demais, né? Olha, eu vou estar postando inicialmente vídeos curtos. Hum... E aí eu vou pedir que vocês me ajudem a escolher se eu posso subir de save em save. Ou... Vou jogar onde eu tenho que eu paro. Aí vocês que escolhem, entendeu? Ali... Você viu? Eu liberei o bloquinho amarelo. Estribuiu aí no... Do mundo. Super Mario. Vou dar um save. Deso. Agora vamos jogar Yoshi Island 2, né? Na segunda fase aqui. Vamos jogar aqui, galera. Não sei se vocês repararam. No início eu tinha diversos wide games lá. Eu andei jogando um pouquinho. Fazer muito tempo pra me ajudar, mano. E no segundo note eu fui gravar o meu vídeo pra postar. Só que eu tava usando um programa meio... Ruim. Ruim. Programa zoado. E... A minha voz tava sendo muito tosca. Na gravação. Eu não consegui editar o vídeo em software nenhum. De edição. Software nenhum mesmo. Então eu... Eu decidi baixar outro programa aqui. Muitos conhecem, né? Acho que se diz assim... Cantasia. É... Eu vou deixar o link na descrição também. Se vocês desejarem. Eu achei muito bom o software. Aqui eu fazia um negócio bacana. O software é muito bacana pra gravação. O que você quiser. Eu vou deixar o link na descrição. Eu vou deixar o link também de onde eu baixei os links. E os... Né? 129. 129. Que eu posto aqui. E... O link dos jogos, né? Eu vou seguir esse nível. Eu vou postar um vídeo. Aqui sempre fica na terceira, tá, galera? É... É sempre terceira. Eu não tenho... A terceira ainda é essa aqui, ó. Sempre tem a terceira. Não tem segredo. As outras não tem nada. Só moedinha. Eu acho que não tem nada. Eu nunca... Matei em todas. Matei, então não tem problema. É... É a terceira. A terceira é a única que tem a... A vida, né? No caso. É... É... É a terceira. É... É... Eu vou deixar... Então sempre... Comprado ele tá deixando o link, né? Onde eu baixei. Da onde eu encontrei, né? O... Onde eu baixei. Da onde eu encontrei a... O emulador, a rum, né? Eu sempre não ia esquecer que eu não sei se tá... Eu vou postar uns tutoriais também, tá? Uns tutoriais também, tá? Uns tutoriais também, né? Uns softwares, né? Uns softwares também. É... Só tem algumas coisas. O meu canal tem edição aí, de carros de interação and others. É... O problema é... O... 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 O áudio da minha voz foi meio ruim. Eu tava usando um software também. Era o único que eu tinha encontrado na época. Faz uns dois anos. Acho que o nome ali. Ou um ano. Do Pedro e o Yoshi. Ele não. É... Foi um dos únicos softwares que eu encontrei. Na época. Eu não lembro. Por que eu usei ele. Especialmente ele. Tem também os vídeos aí na sua edição. E eu resolvi postar. Ficou zoado. Tá voz. Tá muito ruim. Mas... Não custa nada. Cês... Dá uma olhada. Só algo assim. Básico. Depois aumentem, né? O nome do vídeo. Dá pra ouvir. Dá pra ouvir. Tem um outro também. Que eu postei no canal. De como criar um reprodutor de... De vídeo. No... No Delfi 7. Eu não usei voz. Eu gravei... Como estão utilizando o recurso do bloco de notas, né? Eu gravei com... Bandcam. Eu utilizei o bloco de notas pra... Fazer um... Escrever o que eu tava dizendo. O que eu pensava dizendo. Ficou bacaninha também. Tem um clique também no canal. Que é... De onde vem as boas ideias. É bem bacana. Dá uma clareada bastante na mente. E... Tem um outro também. Os outros são denúncias, né? Denúncia e hacker do Point Blank. Da época que eu jogava. E eu acabei não apagando o canal. Ficou lá. Então... Se vocês quiserem também... Eu tô pensando em tirar aqueles dois vídeos, né? Mas qualquer coisa eu deixo lá como denúncias. E uma playlist. Então galera. Esse vídeo. Ele vai ficar por aqui. Certo? Vou dar até um F2 aqui, ó. Pra salvar o game. E aí... Vou pedir que vocês, né? Coloquem a opinião de vocês aí. Se vão querer... Por save. Se vão querer... Ir até o tempo certo. Aí vocês, né? Façam isso aí. Tipo... Coloquem nos comentários. O que acharam. Beleza? Então... Eu fico por aqui. Muito obrigado aí pela atenção de todos. E... Até mais.